Sextinha do jogo, a Iziane com 18 pontos. É aquela quadra ofensiva. Opa! Opa! Foi pro chão ali a Nádia. É, a Iziane perdeu a cabeça, acertou a jogadora Nádia. É, a Alex fala alguma coisa com a Iziane. É, foi marcada a falta antes de esportiva, né? Ali a adrenalinha. Coisa feita pra cima da Iziane. A Nádia ficou parada e... Olha, a Iziane agrediu. Foi agressão. Uma cotovelada no adversário. Uma cotovelada ali na Nádia.